É você, eu ou você, fica mal ou você? É você, eu ou você, fica mal ou você? É você, eu ou você, fica mal ou você? É você, eu ou você, fica mal ou você? É você, eu ou você, fica mal ou você? É você, eu ou você, fica mal ou você? É você, eu ou você, fica mal ou você? É você, eu ou você, fica mal ou você? É você, eu ou você, fica mal ou você? É você, eu ou você, fica mal ou você?